Lewis Hamilton está fora do GP do Sakir no próximo domingo. O piloto heptacampeão mundial testou positivo para a Covid-19 e segundo o comunicado da Mercedes, está bem e já seguindo os protocolos de isolamento. O piloto fez testes antes do GP do Bahrein que deram todos negativos. Porém, na segunda de manhã, o piloto apresentou sintomas, foi submetido a um novo teste que confirmou a suspeita. Stoffel Van Dorn já viaja para o Bahrein nesta terça-feira e é o provável substituto de Lewis Hamilton, apesar de ainda serem cotados George Russell e Nico Huckenberg. Hamilton é o terceiro piloto infectado com Covid-19 em 2020, além de Sérgio Pérez e Lance Stroll. Sua participação no GP de Abu Dhabi também está sob risco e Hamilton, que está na Fórmula 1 desde 2007 ininterruptamente, vai ficar pela primeira vez fora de um grande prêmio. Então é isso, bachareis. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Além, é claro, de deixar seu like. Valeu, grande abraço, muito obrigado, até o próximo e tchau!